Não se esqueça de se inscrever no canal aqui embaixo e ativar o sininho pra receber as notificações. Agora, pro vídeo. Mais um final de mês e mais um vídeo da nossa série de Explicando Habilidades. E hoje nós vamos falar sobre a 6ª geração de Pokémon, a região de Kalos. Essa geração é a menor de todas, então esse vídeo vai ser um dos mais curtos, eu vou poder entrar em mais detalhes, mas não deve demorar tanto. Vamos começar pelos 3 iniciais. Como a gente já falou, as habilidades padrão entre todos eles já foram explicadas lá atrás. Vamos explicar hoje somente as Hidden Abilities. Chessnod tem Bulletproof, porque o Pokémon usa a nós da sua evolução como um colete, e é uma piada sobre um colete à prova de balas. Zelfox tem a habilidade Magician, já que como é uma referência a bruxos e magos, pode fazer mágica, tipo roubar o seu telefone e dar um like no vídeo. Enquanto o Greninja tem a habilidade Protean, que significa Multiforme. É uma referência como um Ninja, no caso o Greninja, pode usar ninjutsu de vários tipos diferentes. A habilidade Battlebound, da forma do Ash Greninja, é só literalmente uma coisa pro anime, então não tem muito o que comentar. Dixie B tem as 3 habilidades, Pick Up, Cheek Pouch e Huge Power. Pick Up e Cheek Pouch são referências a coelho, tem a bochecha pra poder guardar as coisas e comer. Pick Up ele pode pegar Foraging, achar itens no chão pra poder se alimentar durante épocas do ano. Huge Power já é uma referência ao fato de que músculos, Então é o fato de que um desses coelhos pode ser gigante, ou então muito mais forte do que os outros. Flatling tem a habilidade Big Packs, que é uma referência que a gente já falou sobre como é o corpo do animal e também o bico. E a habilidade Gale Wings, Asa Vendaval, é o que carrega o Pokémon durante certos requisitos. No caso, ele quando tá com a energia no máximo, ele consegue se aproveitar do vento pra poder mover os golpes de vento junto dele. Voador, tem mais conexão com vento e pássaro do que se imagina. Mas a habilidade Big Packs se transforma em Flame Body. Como é uma referência ao corpo do animal antes, vira o novo corpo quando ele vira tipo fogo. O Scatterbug tem Shield Dust, que é escudo de pó, é o que protege ele. Compound Eyes, que é a habilidade a ver com o olho do animal em si, já que ele é um inseto com olhos compostos. Não sei se é esse o nome, mas é o olho cheio de olho. Scrupa vira Shedskin, é aquilo. Tira o pó, metamorfose, transforma no casulo e depois volta. Então ele tem Shield Dust, que vira Shedskin, que depois vira Shedskin de novo. E Friend Guard, que é uma referência à própria brincadeira envolvida no Vivilon. Tanto na história do Satoshi Tajiri, que era sobre catar insetos e fazer amigos. Pokémon como um todo é sobre isso. Como no próprio Vivilon, que é uma referência a ter vários tipos diferentes de Vivilon pelo mundo todo. O Pyro tem Rivalry, Unerve e Moxie, que são três habilidades a ver com o próprio leão. Rivalidade, porque ele tem a rivalidade entre o mesmo gênero, pra ser o rei ou a rainha. No caso da rainha, não é o mesmo caso, mas o caso do rei é entendível. E isso é um pokémon, então eles têm que exagerar uma coisa pras duas formas diferentes, já que eles são o mesmo pokémon. Mas Rivalry, a rivalidade entre os gêneros, pra poder ser o rei ou a rainha do grupo. E o Nerve e o Nervosismo, porque se você tá de cara a cara com o leão, é normal você ficar nervoso. E Moxie é valente. Ele é um pokémon valente. Flodges tem duas habilidades, Flower Veil e Symbiosis. É sobre o pokémon que agora é um só com a planta. Flower Veil, a flor em si, protege ela de algumas coisas. E Symbiosis é que agora ela tem uma capacidade melhor de viver junto com a planta. Nem toda florges é igual. Gogolt tem a habilidade Sap Seeper e Grass Pelt. Sap Seeper é comer planta. Como é um animal que come planta e vira uma planta por causa de comer planta, ele tem mais planta quando ele come planta. Grass Pelt é que dependendo do ambiente em si, ele consegue ficar mais defensivo, porque tem mais planta à sua volta. Pangoro então tem três habilidades que tem a ver com o fato de ser um panda. E também aqueles caras com o cabelo topetudo que são bullies em escolas e em animes por aí. Tem Iron Fist, porque ele sabe o estilo de luta dele. Scrappy, porque ele não tem medo. Ele literalmente é do tipo sombrio, porque ele se mete em qualquer furada. Afinal, ele é um valentão. E Mode Breaker é porque ele gosta de ter uma batalha justa. O que é meio irônico, porque ele é na verdade do tipo sombrio, mas ao mesmo tempo, todo. Então, Furfrull é um poodle, então ele tem a habilidade Furcoach, porque é a parte principal do design do Pokémon. Ele só aumenta a defesa porque, bom, é muito pelo no caminho. O Esper, como é um gato, ele tem a habilidade Kenai, On Temple e Infiltrator. As três têm a ver com ser um gato e ser um gato esperto. O Infiltrator é ele poder se infiltrar em qualquer situação, virar Kenai na época do olho. E On Temple é porque ele é um gato, ele faz o que ele quiser quando ele quiser. E essa é a habilidade que se transforma em outras, como Prankster ou Competitive, dependendo do gênero que ele é. É basicamente comentando sobre como ele agora tem decidido qual é a sua personalidade. Do Blade, ele tem a habilidade No Guard como uma piada. Você não tem guarda contra uma luta de espada de um contra um justa. Enquanto Age Slash Stains Change é a mudança de posição, mudança de a situação que te faz precisar defender, ou então usar a espada, dependendo do que você for fazer no momento. A espada ou o escudo. Aromatist tem Healer e Aromavell. Como ele é um bocão baseado em Witch Doctors, as duas habilidades têm uma referência a isso. Healer, ele era um médico, e Aromavell é porque dentro das máscaras é onde eles colocavam certas ervas e coisas aromáticas pra poder não sentir o cheiro da destruição e morte em volta dele. E Slurpuff, pra uma nota bem mais divertida, tem Sweet Fail, porque ele é um doce. Além de Unburden, porque se você solta as coisas quando você é leve, fica mais fácil de você se mover. Além de que o cachorro consegue fazer acrobacias melhor se ele não estiver carregando alguma coisa. Porque o Slurpuff é um cachorro, lembre-se disso. O Malamar tem Contrary, porque ele evolui quando você vira o seu tritete, que você vai ser pra baixo. Contrary, que você vai ser pra baixo. Além de que, como ele é um vilão, a parte do Advogado do Diabo é porque, literalmente, ele tá advocaciando pro animal mesmo, já que ele é um sombrio vilão do mal. Suction Cups faz sentido, porque o animal consegue segurar o item, já que ele é um polvo. Lulu, lembra agora qual dos dois é? Mas ele segura com o item. E Infiltrator, porque o animal em si, como ele não tem ossos, é mais fácil de ele conseguir passar por certos lugares. Um polvo consegue passar por qualquer lugar que seja maior do que a sua própria cabeça. Ele é bom pra se infiltrar nas coisas. O Barbaraco tem Tough Claws, porque você já viu a mão dele, são pedras. Sniper, porque, bom, no caso, é só uma piada, porque como eles são dois, ele consegue dar mais dano na hora de dar um crítico, porque os dois vão dar o crítico em si. E Pickpocket, porque quando você tá destruído com uma mão, a outra mão entrou no seu computador e se inscreveu no canal também. O Drogalty tem Poison Point, Poison Touch, que é sobre o fato dele ser venenoso e o contato dele também vai fazer peçonhamente te injetar veneno. Além de Adaptability, é sobre um pokémon que ao invés de brigar contra a alga, ele resolveu aceitar ela como parte de si. E que agora, por causa da sua adaptabilidade, conseguiu aderir ao novo poder. Enquanto o Clawitzer tem Mega Launch, é porque a mão dele é literalmente uma bazuca gigante. Alguns são mais simples do que os outros. A realidade é que tem três habilidades a ver com climas diferentes. Todas se encaixam com o fato de ele ser um lagarto, mas as habilidades Dry Skin, Sand Veil e Solar Power tem conexão com três tipos de climas diferentes. Lagartos. Tyrant tem Strong Jaw, ou Sturdy, já que ele tem literalmente a bocona. O Sturdy é porque ele aguenta bastante. A vida inteira de treinamento, ele consegue ficar aguentando uma porrada e sobrevive. Afinal, ele é o rei dos dinossauros. E é por isso que essa habilidade vira Rockhead quando ele evolui. Ele ficou tão bom naquilo, que agora ele nem toma mais dano de Recoil. Enquanto Auroros tem Refrigerate e Snow War, que são os dois pré-requisitos para acontecer uma Aurora Boreal. Está num ambiente mais frio, onde cristais de gelo estão fazendo a Aurora acontecer. E Refrigerate está tão frio por causa da presença da Aurora Boreal, que ela só acontece em certas temperaturas, que até o golpe tipo normal acaba virando um golpe do tipo gelo. Howlucha. Tem Limber, sobre faderação lutador. Unburden e Mold Breaker. A Mold Breaker também tem a ver com luta. Você está num ring de luta entre dois oponentes que estão querendo brigar um contra o outro. E Mold Breaker porque é mais fácil você fazer as acrobacias de WWE sem segurar uma cadeira que nem um maluco. O Deadly é um esquilo, por isso tem Cheek Pouch e Pick Up. São duas habilidades a vir com esquilo. Mesma coisa do Jigger's B, só que de uma forma diferente. E a habilidade plus é porque... Ele não tem tristeza dentro dele. Ah, que fofo. O Gildred tem Sapsieper porque... Leishma. Hydration porque... Leishma. E Goey porque Leishma. Não, é difícil. O Clef que tem Prankster e Magician. As duas são uma referência sobre como o animal gosta de pregar peças. Não propositalmente, mas é porque ele gosta de roubar chaves. É por isso que ele tem Magician. Ele vai roubar enquanto você não está olhando. O Dragon tem Natural Cure, que é uma planta. Frisk, porque ele é um fantasma. E Harvest, porque ele é uma planta fantasma. Gargayce e a sua linha evolutiva tem uma coisa mais legal. Pick Up, Frisk e Insomnia. As três são referências a Trick or Treating. Doces ou Travessuras. Pick Up de pegar o item. Pegar o doce. Frisk, de poder olhar se você tem doce ou não. E tá mentindo quando você fala que não tem doce. E Insomnia, você vai ficar com medo. Porque ele sabe. A Valor que tem três habilidades a ver com o fato dele ser um Iceberg. Om Temple é sobre o tempo próprio do Iceberg, que é diferente de todo o resto. Ele não funciona que nem um gelo normal. Ice Body, porque ainda assim ele é de gelo. E Surge, porque ele aguenta bastante. Mas por enquanto, enquanto a gente não tá derretendo tudo. Northern tem Frisk, Infiltrator e Telepathy. Como ele é um Pokémon que tem a capacidade auditiva muito boa, ele consegue ouvir o seu item, saber exatamente onde você tá pelo som. E ele sabe o que o seu aliado vai fazer, porque ele tá escutando a ordem que ele tá recebendo. Carbeng tem Clear Body ou Sturge, já que ele é um diamante. Ele aguenta. E é por isso também que a Dayense tem Clear Body. É a mesma motivação. A gente não fala sobre os lendários durante esse vídeo, porque o Pouco Mitologia explica literalmente todos eles. Mas vamos comentar sobre o Volcanion, que não vai ter o próprio, que é o Water Absorb, já que é um motor a vapor. Então ele precisa de água absorver pra ficar mais forte. faz parte do seu mecanismo como um todo.